The End Of Me All The Things That I Could Be This Is The End Of You After All That We've Been Through Tá gravando? Bravo! Ah moleque, cheguei meio desanimado Meio desanimado aí Porra, olha lá Olha o farol do rainetão Tá vendo? Quebrou, mano Porra, quebrou a travinha Fiquei chateadão, mano Isso é louco Roubou a brisa esse bagulho, mano Vou levar ele no monetinho Ver se ele dá um jeito, mano O farol desse é caro pra caralho 2,5 pau Eu já tinha trocado esse por um Tinha trocado o que eu tinha por um usado Só que não adiantou não, mano Esse não, né? O outro, né? Tinha quebrado o outro também Vamos lá, meu, que ele Se ele consegue fazer alguma gambiarra pra nós aqui, né? Porra, quebrou a travinha lá de dentro, mano Tem que amarrar ele Não vai ter jeito Nem que seja com... Com... Forca-gato, sei lá Tá ligado? Fazer alguma gambiarra nele aí pra... Pra segurar Não vou comprar outro não, mano Muito caro, velho Porra, deu mó... Porra, mó... Mó zica do caramba Fico chateado, velho É, rapaziada Nem sempre e nem tudo são flores, né? Sabe o que é isso? Olha o gordo Até desanimou, mano Foi depois do grau Eu dei um grau Fui jogar a segunda nela Pum Na hora que eu joguei a segunda caiu no neutro A moto caiu de uma vez Mesmo assim Não era pra ela ter quebrado desse jeito, né, mano? Esse bagulho tá... O bagulho tá apertadinho É foda, mano Pô, que zica, mano Tá bom, tá bom Podia ser... Algo pior, né? Vamos ali fazer uma gambiarra agora Tomara que o Edinho esteja lá E é isso, né, rapaziada? Chateadão, chateadão Até hoje eu tô chateado Já foi produtivo Consegui resolver praticamente todas as pendências Semana vai ser apertada, graças a Deus Muita correria, muito trabalho Pra manter o hornetão, mas tá bom Acondicionada de grave, né? Poderia ser pior, Deus, às vezes Dá esses obstáculos pra gente É o meio material A gente trabalha A gente compra outro farol Se não der certo pra arrumar isso aqui Fazer o quê? Parcela aí cinquenta vezes e... O que vai se fazer, né? Mas que dá uma... Dá uma chateada não, né, mano? Não tem jeito Olha o Thor Não é o Thor do... Olha lá, olha como algo chacoalha nos buracos Tá vendo? Olha lá como chacoalha Isso é louco Isso é louco Dá uma aflição Parece que vai quebrar Eu vou segurando ele aqui Nesses buracos aqui do João XXIII, mano Levar lá no Eder logo Antes que, sei lá, termine de arrebentar essas travinhas de baixo Que ela fica forçando, né? Essas travinhas de baixo O Eder é zico O Eder vai dar um jeito Se Deus quiser Deus é pai É bom que só assim Só assim pra nós Deus sabe por que Deus fez isso pra nós? Já sei Porque nós tá com o amortecedor de direção aqui na mochila Pra evitar um possível futuro acidente E nós... E o que acontece? Olha mano, o bagulho tá soltão Isso é louco E nós tá enrolando pra colocar, mano Aí Deus vai lá Falar assim Eu vou quebrar a travinha desse besta Pra ele parar lá no Eder Pra ele arrumar E já colocar esse amortecedor de direção Eu vou deixar a moto lá Falar Eder Consegue arrumar tudo isso aqui pra mim hoje? Se ele falar não Então a moto vai ficar aí Eu só vou tirando daqui Quando eu tiver com o farol arrumado Amortecedor de direção Instalado Tudo nos conformes Tudo como tem que ser Eu vou segurando essa buraqueira aqui, ó Pra... Pra evitar que quebrem mais, entendeu? Ninguém merece, né? Mais um prejuízo Já pensou quebrar lá? Quebrar a peça por inteira aí não tem o que fazer Só comprando outra mesmo Aí chora Só comprando outra Tô trocando de marcha Tô trocando de marcha Como se fosse com o kickshifter No tempo da moto O kickshifter ele é Um acessório muito importante pra você Evitar fuder seu câmbio, né? Ficar trocando no tempo assim não é muito bom Numa dessa você quebra o dente da moto E aí fica caro, hein? Bom, vamos passar nesse farol aqui Que eu não vou ficar parado aqui, não Não paro aqui nem fudendo Eu não gosto Ficar parado em farol de horn, né? Bem que ladrão vai se lascar se derrubar minha moto Porque... Ele vai querer sair rasgando Vai passar num buraco Vai quebrar o farol E vai... Já vai ter um prejuízo a mais pra ele Eita porra E aí pai, de boa? E aí Caô? Meu priminho calma ali O outro eu não conhecia não Ele falou Eu adoro! Você vai lá falar autógrafo, né? Eu não... Eu não lembro quando eu dei autógrafo pra ele Porque eu lembro que ele é conhecido Ele é conhecido Esse moleque aí Que eu já... Já trombei ele em algum lugar Mas... Tô lembrando aonde Mas tamo junto, moleque É nóis Tá ligado Eu lembrei de você Só não lembro da onde é o certo Achei que tava tendo comando Já viu a moto parar dali Viu os carros andando devagar aqui Que sempre tem comando Imaginei, vixe que comandão Olha esse que saiu, saiu Agora saiu a porquinha Puta merda Deixa eu voltar lá ver se eu acho essa porquinha Caiu a porquinha na minha mão Vamos ver se eu acho essa porquinha Olha ela ali, ó Olha ela ali, ó Porquinha Olha ela aqui, ó Falei? Tá na minha mão Tá na minha mão Bom, pelo menos resgatei a porquinha Resgate do soldado Ryan Fazendo barulho essa porra, vai aí Eu vou segurar essa caceta aqui Vai saindo tudo Eita poxa Vamos jogar no neutro aqui Chegar no Edinho agora aqui no neutro Tranquilinho Porque ninguém merece É não? Chegar lá Vai embicar a motoca pra dentro Fala, Ed Soluciona meus problemas Olha aí, ó Farol alto Farol baixo Farol alto Farol baixo Olha lá a troca Farol alto, farol baixo Não? Ele já tava zoado Aí quebrou de vez Ainda caiu a porquinha ali na rua Eu parei no meio da rua Eu fechei a rua O carro tava vindo Pera, 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 pera Peguei a porquinha Olha lá Estourou a de dentro, mano Música do caralho Pronto Tá aqui Bom, é isso aí rapaziada Que é a oficina do Edinho Que quiser trazer sua moto aí tudo nosso Olha aí, ó Tchola, o Jefferson Tchola Ô Toca Fala qual que é o seu canal? Tá postando um vídeo no seu canal? É isso aí rapaziada O canal do Ed vai tá aí na descrição do vídeo Segue ele lá Edinho Stunt vai tá na descrição aí Ele é cheio das presepadas Agora ele tá com Arrumou a câmera dele Que tava com o cartão de memória zoado É isso aí, ó a motoca dele aqui, ó Imagina, o bichão dá umas raladas com essa moto aqui Aí cê já viu, né? A MTZ do Troves Que chave, né? É nóis, valeu, fui! Amo todos vocês! Tchau, tchau